tudo sobre o haki da observação aqui no blog street se você tá cansado de ficar usando seu aqui da observação ele não upa nada lá horas e horas dias meses anos aí não pôr ainda no máximo mano esse é o seu vídeo vou mostrar para vocês como que o par rápido qual a experiência que precisa mostrar onde é bom vocês o pai qual inimigo tá galera tanto tanto faz o se a um dois ou três vocês vão ensinar tudo detalhadinho para vocês eu tenho um vídeo antigo porém mano eu arrumei um método muito legal que tá formando o haki da observação e vou ajudar vocês não para ver se dá uma pá né uma explosão aí na mente então se você é novo no canal já deixa o likezão aí se inscreve se você gostar e também acho que você tem muito sorteio de fritas boas toda semana aqui muitas dicas inclusive no shorts mano então fica de olho aí primeiramente vou mostrar aqui para vocês onde vocês conseguem ver qual é o nível do haki de observação de vocês que é aonde você compra ele aqui com o goi de zoopi né vai estar como lord of destruction e ele está na última ele lá em cima onde skype amanhã vou mostrar agora para vocês que o meu está no máximo inclusive eu tenho que pegar logo dois estão rolando né olha só em cima você tem você vai falar atualmente a contínuo mais de que você tenha de 5 mil esse é o máximo você parece ter dominado completamente essa habilidade mas isso não faz você mais forte que eu então o meu já tá no máximo e eu vou pegar ele também dois só que não nesse vídeo e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz certinho mano mas vocês têm que pegar cara o dia assim um dia umas horinhas uns minutos tanto faz para o pau aqui da observação porque essa dica vai valer a pena para vocês então não pula o vídeo né porque eu sei que vocês querem ver logo informação mas não pula o vídeo mano se quiser entender o haki vocês têm que assistir até o final cara lembrando que se eu falar alguma coisa errada me corrija ao fixar esse comentário então você precisa entender primeiramente que o haki da observação ele tem sete estágios o estágio 1 você tem de duas esquivas no estágio 2 você tem três esquivas no estágio 3 você tem 4 esquivas no estágio 4 você tem 5 esquivas no estágio 5 você tem 6 esquivas no estágio 6 você tem 7 esquivas e no estágio 7 você tem 8 esquivas sempre um a mais do estágio se você está leve 1 você tem uma mais vocês entenderam aí quando eu falei e a cada vez que você desvia de um ataque de um inimigo sendo ele ele tem que estar usando o haki do armamento dos inimigos né senão não vai funcionar cada vez que vocês diziam vocês ganham 1 de experiência então agora vou falar a experiência de cada estágio preste atenção o estágio 1 é normal não precisa de nada o estágio 2 50 de experiência então vocês tem que esquivar 50 vezes o estágio 3 é 330 de experiência então você tem que esquivar tudo isso estágio 4 815 de experiência estágio 5.418 de experiência estágio 6 2.121 de experiência estágio 7 que ao máximo 2.824 a 5.000 de experiência que é o que eu peguei aqui como vocês viram lembrando que o bom do haki aqui da observação ele não zera seu status por exemplo se você esquivou 50 vezes vezes você não vai zerar de novo para você esquivar mais 330 vezes para o próximo estágio não ele não zera ele sempre continua com a sua experiência então agora eu vou explicar para vocês eu vou dar um mais ou menos da experiência só que agora eu vou explicar para vocês antes de mostrar mais ou menos quantas horas demora até chegar no total que vai ficar mais ou menos só que agora eu vou explicar para vocês como vocês vão par muito rápido só que vocês tem que se dedicar a fazer isso porque não tem como alguém te ajudar o pai isso aí tem que ser você entendeu você tem que o parão tem isso aqui não tem como ter ajuda tem que ser sozinho cada um no seu cia vai escolher um local onde o inimigo tem aqui do armamento ou um boss fraco mas lembrando que o boss que é fraco independente se ele é fraco ou não às vezes ele come 2 de seu aqui da observação duas esquivas então eu recomendo ir nos npc inimigo mesmo então escolhendo um eu escolhi aqui o do vulcão porque vai ajudar os iniciantes só que outra coisa importantíssima dor aqui da observação a cada um minuto a cada 50 segundos vamos arredondar para um minuto você usa você recupera uma esquiva por exemplo eu tenho total de esquiva tem oito se eu usar esquiva oito vezes depois de um minuto vai recuperar apenas uma dessas esquiva 50 segundos mas entenderam então 50 segundos para cada esquiva então é muita coisa é por isso que às vezes é difícil demora se acha que peru não às vezes a galera acha que um minuto recupera tudo mas não é assim tá é um minuto para cada esquiva estou repetindo para vocês entenderem então se você tem duas esquivas você tem que ir lá esquivar duas vezes no inimigo e esperar dois minutos se você tem quatro esquivas você tem que ir lá esquiva quatro vezes sai correndo espera quatro minutos por isso que é difícil mas ao mesmo tempo é fácil se você se concentrar no tempo você vai falar o eca mas demora mesmo assim não vai demorar se você se concentrar por exemplo eu tô aqui eu acabei de usar as esquivas eu acho que não recuperou todas as minhas mas eu vou mostrar para vocês vim aqui ó tinha recuperado cinco tá vendo ó desviou todas tá desviando ainda é praticamente todas eu tinha ainda lá sai correndo eu tenho que esperar oito minutos mano para recuperar sim só que eu já tô no máximo vocês não vocês se vocês têm duas esquivas vocês esperam dois minutos como eu falei vai seguindo certinho que eu tô falando aí depois que recuperar você vai lá de novo usa sua observação a minha não recuperou tá usa sua observação desvia e volta e faz assim agora você pode não estar perdendo tanto tempo onde você está porque ao mesmo tempo que você tá aqui o pan do seu aqui da observação você pode o passo leve uma tanto faz ser no se a 1 se a 2 se a 3 então você não vai perder tempo você não vai ficar para trás porque você vai passar aqui da observação e vai ao palé você pode pegar a missão ali em aqui pegar a missão escolher o soldado militar tanto faz e derrotando eles quando o aqui da observação voltar você usa aqui da observação mas vai contando no tempo entendeu o importante é você está contando no tempo se eu tenho duas esquivas vem aqui uma duas toda no exemplo esse aqui tá sem aqui do armamento desvio duas vezes pronto vou derrotar ele vou ficar de olho na hora ali ó quando é dois minutos eu vou usar no aqui da observação de novo aí você vai opar muito muito rápido então até o nível 2 que você precisa de 50 e 50 esquivas você vai conseguir em quase uma hora em quase uma horinha você já vai para o nível 2 e aí você vai ganhar três esquivas só que para ir para os outros níveis né não muda o fato de que mesmo que você ganha uma esquiva mais sempre para carregar as esquivas é um minuto então você mesmo não tem uma noção aí do cálculo só que lembrando que não zera experiência então você não precisa contar desde o zero para pegar 330 xp por exemplo para o próximo nível você já vão ter 50 xp então para o próximo nível acho que vai levar umas duas horas e meia por aí vocês entenderam pegaram mais ou menos aí a visão e também existem itens e habilidade também do a raça humano v2 e v3 também aumenta aumenta o seu a sua esquiva né o v2 aumenta para 9 ou v3 né aí você fica com 9 esquivas e o cachecol do katakuri que você consegue no cia 3 também muda tá ele também fica com mais duas esquivas então é muita coisa mano eu sei que dá para desviar muitas vezes é que o haki do armamento o vídeo que eu fiz é ele eu acredito que ele seja mais rápido pão pão mano é porque o haki da observação se você não ficar ligado nisso que é na hora na hora ali que eu tô falando na hora mesmo a hora hora 36 46 essas horas você não fica ligado nesses minutos que tendo de respawn da skill completa você vai demorar para poder chegar no máximo vai demorar muito então o ponto importante do vídeo mesmo do haki da observação é você tá ligado nesses minutos se você ficar ligado nesses minutos que a cada esquiva é um minuto 50 segundos é um minuto para ficar melhor para você poder fazer o carro melhor um minuto para cada esquiva para recuperar todas as suas esquivas fica ligado nesse minutos falou para eu tenho três esquivas opa tenho quatro esquivas opa tenho cinco esquivas e você vai optar muito rápido é muito mais rápido assim não se preocupe em ficar toda hora no lar para ver quanto de xp você tá se preocupe você vê aqui as suas esquivas quando tiver 8 barra 8 você pegou max independente se ele desvia mais vezes né se você tá 8 barra 8 você pegou o máximo então não precisa ficar olhando até porque você não precisa ficar lá olhando se você não tá no máximo entendeu vou mostrar para vocês aqui de novo para vocês verem o que eu tô falando do 8 barra 8 para nós finalizarmos aí mano tá tá mostrando aqui na zona verde inclusive quem quiser né tá anunciador já vou mostrar aqui acho que é o capitão da marinha que tem aqui do armamento eu vou ver ele mesmo vai mostrar bem rapidinho 8 barra 8 aqui ó lá ó se eu tô com o barra 8 aqui ó eu tô no máximo é assim que você vai saber então não precisa ficar lá toda hora vocês entenderam é só fazer o que eu tô falando ó isso que ó vai desviar mais ó viu é muito bom isso aqui mano só que tem que ter tem que ser cuidadoso na hora de upar tem que ter muita 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 atenção e só para finalizar a mano mesmo eu recomendo o paella no seão aqui no vulcão eu recomendo o paella no vulcão porque pra quem tá nos outros dias existe os poder das frutas e outros movimentos que ele quebra aqui da observação então você perde todas aquelas esquivas que você fez que você tem por exemplo a minha esquiva vai recuperar em outro em sete minutos oito minutos que nem que é comigo se você ir num boas lá do cia 3 do cia 2 até nos inimigos fortes do cia 2 e do cia 3 eles podem te dar um ataque que quebra todos aqui da observação você tem que esperar oito minutos vai recuperar tudo por completo para ser quebrado em um golpe mano então tem que tomar muito cuidado com isso então eu recomendo recomendação mesmo nesse cia 1 aqui fechou então vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se deixou já sabe deixa um likezão aí se inscreve aí mano compartilha o máximo que puder mano vai ajudar demais mano compartilhar é isso aí mano fiquem com Deus amém Deus abençoe vocês amém um beijo de caplay valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí